Autor, Manuel Shotguiz. Seu título, Ninguém Quer Ver. Sofrimento 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 Ninguém faz nada pra evitar. Vamos dar um jeito nisso, enquanto é tempo de dar. É renunciar, é trabalho É querer, é começar De que velho o mundo sem amor Pra que odiar, pra que destruir Pra que odiar, pra que destruir Sofrimento dá na gente quando a gente quer Sofrimento dá na gente quando a gente faz Sofrimento dá na gente quando a gente quer Sofrimento dá na gente quando a gente faz Ninguém quer ver ninguém sofrer Ninguém faz nada pra evitar Vamos dar um jeito nisso Enquanto é tempo de dar É renúncia, é trabalho É querer, é começar De que vale o mundo sem amor Pra que voltear, pra que destruir Pra que voltear, pra que destruir É renúncia, é trabalho É querer, é começar De que vale o mundo sem amor 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 Amor